E eu não vou ser mentiroso aqui não, é gostosinho ter uma conta com 2 bilhões de coins, com bastante FP, é muito bom. Porém, o senso de mérito é muito maior e uma conta onde não gasta FP, onde joga na raça e é justamente isso que fazemos aqui na série do zero. Então, bora para o segundo episódio e a evolução vai ser boa, hein? Confia! Então, roda a vinheta! Salve galera, Lucas Boss aqui e antes de mais nada, se você curte a série do zero e quer mais EPs por aqui, incentiva com o seu like aí que é muito importante, fora aquele negocinho lá, né? Deixou o like aqui? Quer dizer então que automaticamente você vai ganhar uma coisa boa aqui na hora que meu PC quiser. TROLEI! Obrigado, PC de merda do caralho. Calma, Cirilo. Deixa o like aí, enfim, você vai conseguir pelo menos uma cartinha 94, te prometo, beleza? Então deixa o like aí, também se inscrevam aqui e ativem o sininho para não perder nenhum vídeo que vai sair aqui no canal. Um abração a quem é membro, se você puder e quiser, se torne um, tem grupo exclusivo. E dito isso, vamos lá. Rapaz, o grande plot dessa conta aqui está sendo conseguir cartinhas em eventos aqui para eu conseguir fazer o máximo de troca possível. E aí fica até meio complicado você começar a gastar as coins para montar o time, sendo que no dia seguinte você pode abrir um pacote aqui com joias, por exemplo, que é o que eu faço e pegar uma carta que vai mudar o rumo da sua conta inteira. Então nesse momento, pelo menos no começo, eu estou querendo ver quem eu vou conseguir pegar e encaixando, ver quem encaixa bem e quem não encaixa. Depois eu foco em comprar cartas bugadas e baratas nas posições que não tiver carta boa e ver quem eu vou manter na conta e também quem eu não vou. E nesse meio termo é muito importante pegar carta para a forragem. E aí nisso, a minha descoberta, que era só eu não pegar o máscara daqui e eu conseguiria pegar todo dia um 87+, todo dia uma cartinha aqui 83, depois uma outra cartinha aqui 87, queria falar não, mas está ajudando para caramba, está ajudando muito, está escrito. E já que agora em Guerreiro Ártico, eu finalmente concluí mais uma guia e vou conseguir pegar mais um masquerano. E aquela regra, né? Cartinha 94 para baixo, não up com masquerano, você já compra upada. E cartinhas de over 95, dependendo dela, e 96 para cima, aí ele sendo muito bom, aí já começo a pensar em upar o cara com masquerano. Entretanto, para conseguir isso aí, tem que ir jogando tudo o que está disponível aqui no jogo, né? E aí nesse meio tempo, você farma umas cartinhas para forragem, de vez em quando pega um noventinha, não foi dessa vez aqui, mas principalmente o foco aqui em masqueras. Outra coisa bem importante está sendo conseguir pegar joias aqui no caminho do masquerano. Já liberei o terceiro caminho e eu acho que amanhã eu já consigo completar ele aqui inteiro e garantir uma joias a mais. Está sendo muito importante abrir aquele pacote 93 todo dia, velho. Aquele pacote é muito importante para fazer a troca infinita, assim como conseguir joias também aqui no evento da Champions League, jogando bastante partidinha de um contra um para pegar uma classificação alta. Não joguei ainda, porém jogarei depois e também, velho, foi o motivo que fez eu vender meu time inteiro na conta principal é que eu não estava conseguindo jogar nas duas contas. Então, eu estou jogando só eventos na principal, não estou jogando x1 por lá e meu foco está sendo jogar aqui, ó. Tanto que eu juntei já mais 300 pontos. Vou comprar até mais alguns bilhetes depois para conseguir jogar mais e garantir o masqueras e o pacote aqui 92. Agora já esses pacotes aqui eu vou pensar se por acaso eu vou comprar ou não, porém eu acho que é bem capaz que pensando em forragem e pensando em cartas para treino, é bem capaz eu compro, porém o foco vai ser em pegar o masquera primeiro e depois o pacote 92. Então, tá aí, ó, mais um masquerinhas para a conta e, ó, eu tenho certeza que eu cometi alguma cagada aqui na aba Ídolos, né? No Ídolos aqui, nós temos o Xavi, o Ian Rush e o Baresi. Dos três, eu acho que o Baresi e o Ian Rush, eles até cabem na conta e meu PC está incrível, mano, sério mesmo. Mas eu tenho quase certeza que teve algum dia, que eu não perdi um dia do evento ainda, que eu joguei essa patifaria aqui, ou mais de um dia na verdade, e eu esqueci de apertar para resgatar a recompensa que você pega após concluir aqui, né? E pegar 20 pontos. Eu tenho certeza, porque eu estou só com 110 pontos aqui. Eu acho que eu não apertei em resgatar, porque, pô, já estamos em duas semanas de evento e eu só peguei em joias, véi. Eu não... é que faltou um monte de ponta aqui ainda para eu conseguir pegar. Ou meu ponto sumiu, ou eu gastei em aberrada e eu acho que eu não gastei em lugar nenhum. E eu não peguei em nada aqui ainda, véi. Olha que loucura. Olha que eu não peguei em nada. Eu peguei só dois negocinhos aqui. Rapaz, eu estou é lascado nisso aqui. E aí, na minha conta principal, eu já consegui pegar a carta aqui do Mascherano, que tem nessa parte, né? E aqui, eu vou conseguir pegar ele só amanhã. Certeza também que eu devo ter esquecido de eu joguei e o burrão na correria esqueceu de apertar em resgatar. Como é que eu tenho esse erro aí? Não. Você é burro, cara. Que loucura. E a bundesliga é a mesma coisa, né? Aqui vai ser basicamente mais um farm de Mascheras para a gente. Enfim, só mostrei como é que está o progresso aqui, mas para vocês verem que realmente estou me dedicando nessa conta. Peguei uns Mascheranos, porém, a minha sorte maior não foi essa, não. Vamos ver se na conta do zero, negada, a nossa sorte se repete, né? Aqui é a conta do zero, negada. Aqui não tem muito recurso, não. Vamos ver se aqui a sorte está melhor que na outra. Aqui é a conta do zero, negada, a nossa sorte está melhor que na outra. E não contente o suficiente no dia seguinte, né? Porque eu estou abrindo basicamente duas trocas por dia aqui. E tentar, mais uma vez, pegar alguém bom aqui na série do zero. E olha isso. Pô, eu queria tanto pegar o Ballack, velho. O Ballack ia ser talvez um dos poucos que se eu pegasse, eu enfiaria no time na hora, mano. Um dos poucos. Vamos lá. E vamos ver na do zero aqui se o boyzinho vai dar sorte agora ou não. Vamos lá. Que é aquele pacote de 96 e VS do dia, velho. Ia ser bom, né? Vamos lá do zerinho. Dedo no botão. Dedo no botão. E dedo no... Pegou o Maldini, hein? Caraca, Maldini. Meu Deus. E toma. A não ser que eu meet. Então, vai. E aí, vamos lá. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu deixei o like no vídeo. Então, rapaziada, olha que percebou. E embora... Foi loucura, né? É... Já tenho um Miller aqui na conta. E acabei pegando um segundo Miller, né? E há quem fale, boss, upo o Miller com o Miller. Porém, eu vou aguardar pra vir os utotis. E vai que tem alguma troca onde você envia uma cartinha totis icon de overauto. Pra conseguir um utotis e tal, né? Então, eu vou upar meu Miller aqui com o mascarano realmente. E esse outro aqui, por enquanto, vai ficar parado aqui na conta. Até eu definir o que eu farei com ele. Não tenho que ter pressa. E o bom da Série do Zero, né? É que ela dá bastante dicas pra iniciantes. E uma dica é essa, velho. Não tenho que ter pressa. Ainda mais você que tem uma conta de uma semana, duas, três. E querer bater já de frente no nível de uma conta e jogar sete meses. Não tem como. Vai na paciência. Vai na calma. Igual eu comentei. Os eventos da EA tá sendo muito baseado em sorte. Onde você pode pegar um pacote ali e ter que mudar um time inteiro. Então, pra que que eu vou correr agora? Comprar um time já todo novo. Já upar todo mundo. Sendo que amanhã eu posso pegar um pacote e ter que mudar o par do time. Com carta boa e barata, é até mais tranquilo, né? De você já ir upando. Porém, você pode ter uma paciência ali. Eu vou ter. E vamos passo a passo. Entretanto, agora eu vou me contradizendo. Dizer, negada. Contradizer? Essa palavra existe? Não tenho certeza. Mas, é a loucura, né? Porque veio aqui a cartinha do Di Maria. Eu já fiz em off algumas trocas mais fáceis por ele. E em jogando eventos, pegando cartinha aqui e acolá, mó desafio. Eu consegui acumular 2.000 campis 90. Consegui acumular tranquilamente 3 cartinhas de over 87. E consegui acumular 3 cartinhas de 83. Também com uma tranquilidade gigantesca, né? Então, faço mais uma troca. E já pensou em alguém bom nesse pacote 7? Não seria um sonho? Seria, né? Um sonho. Apenas um sonho. E no pacote 8, então? Que pede o 94, hein, boys? Quem você vai usar? Bom, como eu tô usando os 94 de Tots pra troca de Tots, aquela cartinha do Sané, que é MD, é 94. Vai entrar o Di Maria. Não tem porquê eu mantê-lo aqui na conta. Então, Sané, me desculpe, meu lindo. Você foi bem na conta, sabe? Embora o Sané tenha aquela perna ruim meio estranha. É uma carta que vai bem em game, né? Me salvou muito, mas dito isso, vai com Deus. Boa tarde e até a próxima. Sané é troca. 2,92. Vai o Depay. Ih, rapaz, mas tá tenso, hein? Vai o Depay e o Diaby. Coloquei aqui o Diaby pra substituir o Homem por enquanto, né? E ele já vai ter que ir embora também. Vai o Boi aqui, vai Boi. Faz a boa. Aí vai embora mais 2,88. E vai com Deus mais 4 cartas. 84. Que nem eu comentei, troquinha tranquila. Não prezei nem ir para o mercado pra comprar esses jogadores aqui. Foi realmente bem tranquilo de enviá-los aqui na troca. E vamos ver na última se vem algum walkout, pelo menos pra gente. Quando o PCzinho aqui quiser, né? Porque olha, gente, participem das lives aqui do Boss FC, gente. Tô juntando um cashzinho com o Super Chats pra comprar um PC novo que não tá dando, não. Vai, pacote 8 pra gente. Mete a boa, vai aí. Tem walkout, hein? Ó, tem walkout aí. Uma hora ele vem. Isso aí, vamos lá, pra cima. Uma hora o walkout vem. Ai, quando vem essa animação, eu já até pulo. Já até pulo. Já até pulo. Sai fora. Mas tendo isso feito, mais uma cartinha de over 96 pra conta. E o de Maria, que é uma carta bem interessante. Eu posso depois, pra um futuro, mudar pra uma formação de PA e PD. O de Maria encaixa como PD também. É ágil, tem a valor razoável ali. Pra minha conta aqui no início, eu vou mantê-lo. E embora eu vá mantê-lo aqui na conta, eu não vou upá-lo com o Mascherano. Não até, pelo menos, eu juntar, sei lá, pelo menos uns 8 Mascheranos pra eu upar alguma outra cartinha que pode ser que eu pegue na sorte. Aí, se eu pegar alguém na sorte, aí eu posso gastar as 4 Mascherinhas ali para upá-lo. Outra carta que eu acho muito boa, que eu tava pensando em upá, é o Milinkovic. Porém, o Milinkovic, eu só upo com ele mesmo. Então, se eu conseguir pegar no evento mais duas cartinhas do Milinkovic, e ficar com 4 aqui, aí eu vou upá-lo com ele mesmo e mandar pra Clásio Rocha, que é nível 20 ali. Já é um nível que dá pra alcançar um bom patamar. Você bate ele depois, uma divisão FC Champions, que legal. E, Boss, por que você não upou a cartinha do Ricardo Carvalho, a cartinha do Miller e do Hernandez? Bom, isso aí é cena para um próximo episódio, ok? Até porque você comprar o XP aqui, você gasta um tempo. E pra divisão que eu estou, que é a Alitim 10, divisão Pro, divisão Internacional, eu consigo ainda jogar ali com esse time não upado, tranquilamente, até vencer alguns times upados. Quando eu começar a pegar times de outro patamar, aí eu tento me livrar, talvez, de alguma cartinha ou outra aqui. Mas se pá não, porque eles estão sendo úteis para trocas. E aí eu começo a comprar jogadores para treino, né? Então, inclusive, eu vou começar a comprar já em off, né? Para estar tudo prontinho aqui, mas não é prioridade. E ó, se eu comprasse o passe, era bom, viu? Porque eu zerei rapidinho ele aqui. Rapaz, eu estou jogando tanto nessa conta que eu zerei o passe aqui e nem percebi que eu zerei ele. Legal. 12 Bronze e Rúmeos, vai acumulando cartinha que é importante. E aí as duas, as duas não, né? As três trocas que eu mais faço é essa aqui quase todo dia que possível. E quando sobra um espacinho, eu tento fazer essa aqui também. Mas por que você faz essa, boss? Porque eu enviando as cartinhas que pede aqui, eu acabo pegando esses craques aqui. Dá para fazer mais uma vez aqui. Faz a segunda vez. Confere para ver se não enfiou nenhuma carta errada aqui. Um over a mais não tem problema. Faz a segunda vez. Beleza, beleza, beleza. E após pegar seis desses corninhos aí, eu posso fazer essa troca aqui e garantir mais duas cartinhas 94+, que podem ser úteis para o time ou podem ser úteis para a troca. Vamos ver qual que vai ser a resposta para mim aqui agora. Vem, vai, vem e vai, vem e vai, vem e vai e vem, você me sacaneou, iei, você me sacaneou, iei, você me sacaneou, você me sacaneou, porque eu acabei de pegar um MD e você me manda um PD muito bom. Esse Malen aqui, ele é muito bom, rapaziada. Para quem não está ligado, quando você upa esse Malen aqui, ele basicamente bate em estetes com o corninho do Garrincha, velho. Então, eu acabei de pegar um MD e você me manda ele. Mas, beleza, ainda assim, eu aceito isso, meu coração continua aberto e eu vou ter que mudar de formação. Vou ter que mudar de formação, embora eu até curta, né, essa formação aqui, acho legal. E esse é o perigo que eu comentei de pegar cartas como o de Maria, né, que não tem valor de mercado e que eu gastei uns recursos a mais, né. Não foi recurso gigantesco e tal, foi um 96, tranquilo, eu podia muito bem gastar o recurso dele e pegar vários 94, então não tem problema. Mas eu vou ter que, por enquanto, para tentar montar o melhor time possível, eu vou usar o de Maria de MD, de PD, que nem eu comentei, que dá para encaixar ele. O Havertz, que não estou também gostando tanto assim dele, ele vai acabar dando lugar aqui, ó, a cartinha do Malen e vai virar uma carta para troca. Aqui o Malen, quando upado, ele tanca a posição de ponta esquerda, então não tem BO também. A zaga permanece do jeito que estava aqui antes e aí vai sair daqui o Saint Maximin e eu vou colocar aqui no meu meio campo a cartinha do Goretzka, vai colocar o Goretzka aqui. E aí fecha por enquanto, dá até para colocar o Vermann aqui que ficaria bom, né. É como eu coloquei duas cartas improvisadas, aí o Over caiu, mas se não, se pá, até bateria um G96 aqui, viu. Eu vou manter o Vermann de fora, que eu vou usar ele em troca depois. Mas, por enquanto, então, nesse EP2, o time fecha assim. Ricardo Carvalho, Just, Lunin, Lucas Vazquez, Hernandes, Fred, Milinkovic, Goretzka, Malen, Miller e de magia aqui na conta. Ainda vai mudar bastante coisa por aqui. E, pá, fazer umas mudancinhas aí, vamos ir devagar e aquele papo, né. O importante é ser devagar e sempre, mas nunca parar. Lá ele mil vezes. Eu farei uma gameplayzinha com o time aqui, negada, porém eu estou gravando, só para vocês verem que não é mentira, ok. 4 e 53 da manhã e eu tenho que sair para viajar, pegar a estrada, na casa do meu pai. E eu estou gravando vídeos aqui na sexta-feira, logo após a minha live. Então, eu estou desde que acabou a live, praticamente gravando aqui, parando tudo. Então, pelo esforço do boss para não faltar vídeo domingo, mesmo viajando, deixa o like aí. Se inscrevam para não perder nada, ativa o sininho, um abração a todo mundo. Fiquem com Deus, comenta aí alguma coisinha para dar aquela interagida quando acabou o vídeo. Comenta aí, você que chegou até aqui, comenta assim, pepino mole, ninguém vai entender nada. Comenta aí. Falou, valeu, fui e tamo junto, meus lindos.